E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o YoCraft E hoje estamos aqui com mais um vídeo, e sim, consegui arrumar meu Minecraft E hoje vou trazer um mod para o Minecraft No comecinho do vídeo aí vou ensinar a instalar Mas como todos vocês já sabem, para dar uma força para o canal e também conferir as novidades Você tem que fazer isso daqui, vocês vão estar assistindo aqui o vídeo, tal, tal E aí vocês vão pausar aqui o vídeo O vídeo está aqui pausado, vocês vão descer aqui embaixo, deixar seu like E aí vir aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho aqui Se esquecer de apertar o botão, é só ativar esse, apertar aqui que assina o sininho Para ajudar bastante o canal Então você vai ficar inscrito, vai ter o sininho ativo e tem que dar o like aqui no vídeo Então, agora se vocês já tiverem feito tudo isso e agora me acompanhando Vamos para o vídeo Estamos aqui no vídeo, galera Se você achar que esse Block Launcher que eu estou, eu vim aqui na Play Store, tal, tal Instalei Block Launcher, ó Vocês vão ver Block Launcher Está bom, está instalado Só que esse não é o da Play Store Esse O da Play Store está muito desatualizado Então, esse daqui é um Block Launcher Pirata baixado pelo Clone Que é o único que os mods, pelo menos para mim, estão funcionando Block Launcher normal está muito bugado, então eu não recomendo ele Instalei o Block Launcher que se eu lembrar, vai estar aí na descrição, galera E o mod de hoje é o mod do Lucky Block, sim Vamos vir aqui e instalar aqui Vamos esperar aqui o Block Launcher entrar E para você que não sabe, vai ter dois links aí na descrição O do Block Launcher e o do mod do Lucky Block Para você que não sabe instalar mods, você vai vir aqui no Google, ó No Google Clone Espera, espera E vai instalar o mod aí Como eu já tenho o mod do Lucky Block do lado Você vai vir Arquivos, o meu é meu arquivo que já é do Android Samsung Um de Galaxy sabe Você vai vir aqui Linha do tempo E vai aparecer o mod Normalmente o mod seria tipo esse Mod Comandos Só que eu já importei Também vai ter E aí vai ser esse do Lucky Block Que é esse daqui Você vai clicar nele E se tiver o Block Launcher instalado Você vai apertar importar Mas eu já importei Aí você vai sair E entrar lá no seu Block Launcher Que eu já estou entrando agora E ao você entrar aqui no Block Launcher Tá vendo essa chavezinha de fenda aqui, ó Você vai clicar nela E vai abrir esse Pacote de textura Manage mods E o resto Se seu Block Launcher tiver bloqueado Pra poder usar o mod Esse mod de segurança vai ter que estar off Só que só pode estar os mods online Ou mais a textura O resto tem que estar off da primeira tabela Se não estraga E aí você vai vir E apertar aqui Em Minuto Em Manage mods Pé Mod Pé Scripts E vai entrar Quando você entortar Já vai estar Lucky Block Às vezes vai estar assim Desable Você aperta no mod E enable E aí você pode vir aqui Eu não sei por que Sair do Block Launcher Você entra aqui E você pode simplesmente vir Jogar com seus amigos E como vocês viram aí Eu tenho o mapa da escadona Mas eu vou ensinar Como instalar ele Em outro vídeo Porque agora estamos com o Lucky Block Mas como está de noite aqui Vamos vir aqui E dar uma dormidinha Então Né Desculpa por ter muitos cortes Mas até amanhã Ai bom dia Cheguei Espera Estou gravando vídeo Não posso acordar e lavar no banheiro Estou gravando vídeo Vamos vamos Cadê Ah lembrei Lucky Block Brincadeira galera Só dormir aqui no Minecraft Mas voltando aqui O Lucky Block O mod do Lucky Block É simplesmente você pegar os blocos de ouro E os blocos de ouro Que são esses daqui Que você pode ser Simplesmente Os encontrar aqui São o Lucky Block Ao você quebrar Pode dar vários resultados Como pode dar comida Diamante Ouro Pode dar bússolas Pode dar itens de ferro Pode dar armaduras Pode dar pólvora Pode dar arquiflecha Ossos Pode dar essas piramidinhas Com quatro Lucky Blocks Aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Como podem ver Acabou de dar uma piramidinha Pode dar mobs Como esqueleto Pode dar creepers Eu acho Pode dar tnts E te explodir Pode dar várias coisas Galera Eu vou deixar aí pra vocês O mod pra vocês Explorarem Tudo que precisarem E também pode te cercar aqui Se outras coisas Te cercar aqui Aí você vai tá no chão E vai ter um negócio aqui Te prendendo E aí vai te prender aqui E você vai ficar preso Esse mod é bem legalzinho Se você quiser E achar outros mods aí Você pode Outro mod de Lucky Block Que é bloco de ouro Você pode Ativar os dois E dar duas coisas diferentes Com um só mod Que aí dá duas coisas diferentes Muito legal Se você tiver dois mods Um Lucky Block Pode dar As duas coisas Uma de cada mod Ou pode dar uma de cada mod Ou pode dar uma de cada mod Por vez Mas você que sabe Se você quiser mais mods Ou conhecer algum Se você conhecer algum mod Fala aí nos comentários E deixa o link do vídeo Ou do download do mod Que eu mostro aqui no canal Se você quiser que eu mostre algum mod Ou tiver algum mod legalzinho Pra eu mostrar Ajuda aí E deixa o link do download E deixa o link do download dele aqui no canal Mas primeiro testa ele Tá Tem alguns que não funcionam E se você aí que tá assistindo o vídeo Gosta desse Gosta que eu mostre mods Ou quer que eu continue mostrando mods Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo E deixa o comentário aí Que você apoia mostrar mods Que você apoia o canal mostrando mods Essas coisas Eu tô meio confuso Tô falando rápido demais Errando Não sei porquê Tô muito agitado Sei lá o que Mas Esse é o mod do Lucky Block Que eu já ensinei aí Como instalar e tudo Mas galera Se vocês gostaram do vídeo Como eu já ensinei no começo Se inscreva no canal E deixe seu Deixe seu like E compartilhe o vídeo E ajude a gente a Atingir aqui a meta A nossa meta de mil inscritos Que já estamos quase chegando Agora no momento que eu estou gravando o vídeo Estamos com 959 inscritos ao vivo O 9 é o que eu escrevi agora Mostrando o que era pra fazer no início do vídeo Tá Mas voltando Então Deixe seu like Se você apoia a série Ajuda aí Ajuda a chegar aos mil inscritos Para termos vlogs E tudo mais aí no canal E também um sorteio Então Tchau galera Tchau 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 Tchau